Vem aqui, deixe-te na praja, Zé Bailou. Zé Bailou 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 Mas você não vê-lo Telefone não se ligue E eles não se esqueçam Mas você sabe que você conhece Só um humilde E o coração quando você tem E você sabe que você conhece Você sabe que você conhece Só um humilde E o coração quando você tem Quando você tem E o coração quando você tem E os pagos E os negócios E os nossos alianos E a sua fé E a sua vida E os nossos alianos E os nossos alianos Zato ite de xa Música E a xa me pra lesquem Ai, dei bailou, tu que me E tu quem gilhava a vós o pepão Dei bailou, tu que me pra lesquem Música Em championesque Música E gilhava romales Alelelele, irrelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Cause, das, das dekel, kelo, kill, basta Ohaining, oh а興�� kinky A ksila, sclipse Música Sous-titrage MFP. Na tazinha pésina eu vou te fazer, vou te piar, vou te chorar, não quero outra. Quando me deslova, não peguei, se me diz que te está em casa, se me deslova. Se me deslova, se me deslova, se me deslova, se me deslova, A srcetho moho é, e isca só com o teu Voli me, voli me, obi me, obi me, obi te A srcetho moho é, e isca só com o teu A srcetho moho é, e isca só com o teu A srcetho moho é, e isca só com o teu Voli me, voli me, obi me, obi me, obi te A srcetho moho é, e isca só com o teu Slušaj me, slušaj me, momenta e obarka nam Do razmereli, isina tam, se te običa namigam Slušaj me, slušaj me, momenta e obarka nam Do razmereli, isina tam, se te običa namigam Voli me, voli me, obi me, obi me, običam te A srcetho moho é, e isca só com o teu Voli me, voli me, utri do vrši me A srcetho moho é, e isca só com o teu Ho!